Fala aí, gente! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo e vamos resolver hoje um pouquinho de equações fracionadas. Beleza, gente? Vamos lá! Olha, nós temos hoje aqui uma equação fracionada que nós vamos transformar em uma equação de 5º do grau simplificada. Vocês vão ver que mágica que vai ser isso, beleza? Olha lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Vocês poderiam estar se perguntando o seguinte, eu poderia simplesmente substituir os valores de x aqui para 1 ou menos 1 e igualar igual a zero, que vai dar certo. Errado, gente! Não pode acontecer isso, beleza? Quando nós tratamos de equações fracionadas, o denominador nosso não pode zerar em ocasião nenhuma, beleza? Então, para a condição de existência dessa equação, x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de 1, certo? Então, esse é o fator de existência. Vamos lá aplicar o que vai acontecer. Então, qual vai ser a sacada desse exercício? Vocês têm que ver que nós temos um polinômio aqui embaixo. Vocês têm que ver que nós temos um polinômio aqui e tem outro polinômio aqui, certo? Quando vocês veem esse tipo de questão, gente, é fatoração, tá? Como que a gente faz a fatoração? A fatoração, nada mais, nada menos, é do que você pegar um polinômio e reduzir ele ao máximo, de forma que ele vai ficar irredutível. Então, esse polinômio quadrático aí, nós podemos reduzir ele para onde a primeira ordem, certo? Como que a gente faz isso? Para a fatoração, é simples, gente, isso aqui é uma dica. Vocês aplicam a raiz quadrada em um termo e aplicam no outro termo, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. x quadrado, qual é a raiz quadrada de x quadrado? x, né? x. Conserva o sinal ali, menos. E a raiz quadrada de 1 é qual? 1, né? Então, achamos um fator. O fator que vai acompanhar ele, o outro fator, você só muda o sinal, galera. Então, fica x mais 1. Então, a fatoração ficou dessa forma. E olha só que interessante. Apareceu um fator comum com esse fator aqui, x menos 1. Opa, então a gente vai aplicar o MMC aqui, legalzinho, bonitinho. Vamos lá? Então, galera, vamos aplicar o MMC. Colocamos nossos fatores comuns, que é x menos 1. x mais 1. Igualamos a zero, como é a equação. Vamos lá. x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1. Dá o quê? x mais 1 vezes o x aqui em cima. Fica igual o quê? x mais 1 vezes x. O sinal de menos aqui continua. Da mesma forma, vamos aplicar no outro fator. x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x quadrado menos 1. É o próprio fator, né, gente? Vai dar 1. Isso dá 1. 1 vezes 2, 2. Beleza? Agora sim, a gente tem uma multiplicação no denominador. Não temos mais essa subtração. Então, o que a gente pode fazer agora? Aplicar o quê? Aplicar a multiplicação cruzada. Multiplica cruzada. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Esse denominador vai sumir com esse zero aqui, que vai estar multiplicando. E vai ficar apenas o quê? x mais 1 vezes x menos 2 igual a zero. Esse denominador sumiu quando a gente fez a fatoração. Certo? Então, agora é só fazer a distributiva aqui, gente. x vezes x? x quadrado. Mais. x mais 1 é o quê? x, né? Menos o 2, continua, igual a zero. Gente, olha que fácil isso. Gente, olha que fácil isso. Apareceu nessa equação do segundo grau. Simples, simples, simples. Beleza? A gente vai aplicar o Bhaskara agora. Mas antes, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal aí, gente. Compartilhar, ativar o sininho, beleza? Dê uma força aí para a gente continuar produzindo vídeos, gente. E ajudar outras pessoas como você foi ajudado nessa questão. Se você acha que foi, claro, né? Beleza? Então, vamos lá. Dando continuidade. Vamos agora aplicar Bhaskara. Bhaskara, nós temos uma equação do segundo grau simplificada. Linda. Só aplicar Bhaskara. Como é que é Bhaskara, então? b quadrado menos 4 vezes a vezes o valor de c. Vamos lá. Delta é igual. O que é b? b é o coeficiente que está multiplicando o x sem o expoente quadrático. No caso, vai ser um x de expoente 1, que é esse x aí. O que está multiplicando ele? Ah, professor, não estou vendo nenhum número aí multiplicando. Gente, quando não tem número, é 1. Então, é 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a. O valor de a é o que está multiplicando o x quadrado, a potência quadrática, certo? Da mesma forma do outro. Tem um número aí multiplicando? Não tem, né? Então, o que é? 1. E o valor de c, gente, é esse valor aqui que não tem variável, não tem o x, entendeu? Então, é a constante. Então, é menos 2. Então, delta vai ser o seguinte. 1 quadrado é igual a 1, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Olha o sinal, galera. Cuidado, hein? Delta vai ser igual a quanto, então? 1 menos menos 8 dá o quê, galera? 9. Esse é o nosso valor de delta. Agora, vamos achar as raízes, né? Então, x, para achar uma raiz, vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, certo? Lembrando, primeira raiz, vamos lá, x1. Menos b, b é igual a 1, então é menos 1, mais ou menos raiz de 9, que a gente achou o valor de delta, que é 9. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1 também, 2. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 1, vamos colocar o valor de mais, raiz de 9, 3, dividido por 2, certo? Então, x1 vai ser igual a quanto, gente? Menos 1, mais 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a primeira raiz que a gente encontrou foi x igual a 1. Vamos para a segunda. x2 é igual a o quê? Menos 1, menos 3, dividido por 2, vai ser igual a quanto, galera? Menos 1, menos 3, menos 4. dividido por 2, dá quanto? Menos 2. Então, x2 vai ser igual a menos 2. Opa, nós temos duas raízes existentes, então, professor. Não, não, é errado. Lembra a nossa condição de existência lá? O nosso x não poderia ser nem 1 e nem menos 1. E, nesse caso, o que apareceu aqui para a gente? 1. Então, não pode ser essa raiz. Então, resumindo, galera, a única raiz que a gente tem nesse problema é x menos 2, beleza? Então, essa vai ser a única razão. Gente, valeu. Fiquem ligados aí. Tem mais dicas de vídeos aí que o professor Bruno produziu, que o professor André. Então, não percam. Está muito bom o canal, com muitas playlists para ajudar vocês, tá? Continue se inscrevendo e comentando aí embaixo se tem alguma dúvida ou se tem alguma indicação de vídeo, beleza? Até a próxima! E aí